a nossa mensagem de hoje fala sobre amigo me perguntaram quanto vale um amigo eu respondi não sei os que tenho ganhei não estão à venda e não tem preço essa é a minha mensagem pra você que é meu amigo eu adoro vocês porque só os melhores amigos oferecem sem esperar algo em troca e amam sem medo da vergonha muito obrigado por ser meu amigo mande esse vídeo para todos os seus amigos para todos os seus grupos e verá que aquele que te devolver é realmente o seu amigo um abraço e até a próxima